Estão aqui em São Miguel do Guaporé, na Escola da Garota Então procura os meninos de nosso sabor Adquira sua camiseta para a comitiva Os Netos do Velho Barreiro É isso aí, ó, agradecer a cada um de vocês, viu gente? Pra você que ainda não adquiriu a sua camiseta Ali tá a lebrinha, né lebrinha? Ladrona, né? Tem vergonha não? Os meninos já estão preparando aqui Não tem vergonha não? Daqui a pouquinho tem o que, Buda? Tá no meio do povo Márcio e Ana Paula Prendeu com seu pai, né? Ô Buda Seu pai te trouxe a roubar, né? Né, lebrinha? Essa dupla Você aprendeu com seu pai roubar, lebrinha? Foi? Você já viu aquela Paula? Ana Paula? Lebrinha Ô Cui é bonita, gente Você aprendeu a roubar com seu pai? Foi? Ele cantar bem demais Eles tão mandando muito bem Foi, lebrinha Seu pai te trouxe a roubar? A banda tá por aqui Eu não vou falar o nome que eu não sei Bonito, né? Mas ó, boa noite pra vocês, viu? Ladrona, né? Os profissionais, tá bom? Você aprendeu com seu pai Que ladrão, que lebrão, né? Essa bateria aí Parabéns pra vocês Você anda muito bem, tá? Daqui a pouquinho vai quebrar tudo dele Isso é bonito Tá no meio do povo aqui, ó Uma ladrona que nem você, né? Que aprendeu a roubar com seu pai, né? Valeu, lebrinha? Eu sou Adriano Goiadeiro, tá? Aqui é homem Agora vocês são ladrão, vagabundo Beleza?